Fala, galera! Bem-vindos a mais um Lifehacker Talks. Hoje eu tenho a honra de tete-a-tete aqui encontrar com o Ricardo Taveira. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui nesse paraíso aqui no Havaí. Acabei de fazer uma sessão de mergulho com ele aqui em Shark's Cove. Então, hoje é uma dinâmica um pouquinho diferente, uma dinâmica que eu até prefiro de estar ao vivo com a pessoa. Então, obrigado, Ricardo, novamente aqui pela presença e pela oportunidade de ter essa experiência incrível aqui. Mas vamos lá, Ricardo. A primeira pergunta que eu costumo fazer para a galera não é dizer quem você é, o que você faz, mas quais são as suas paixões hoje na vida? Bom, primeiramente, obrigado, Henrique, se você assistiu esse vídeo. Henrique, o Homem Peixe, que me colocou em contato. Obrigado, Dan Brado. Cara, minhas paixões. Paixão número um. Surf. Uma. A natureza. E o mergulho foi um complemento, onde eu pude viver esse estilo de vida, criar uma profissão onde eu posso viver do mar. Então, quando eu cheguei no Havaí, eu tive essa 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 visão. Um dia fazendo um mergulhinho aqui, eu vim para cá para pegar onda, já morava na América do Norte, e acabei não vindo para Havaí. Eu estava num momento de transição da minha vida, eu falei, deixa eu pegar onda agora, vou passar o inverno pegando onda e ver o que eu faço da minha vida. Um dia fazendo um mergulhinho aqui em Three Tables, aqui do lado, eu olhei o fundo do mar, eu me conectei na hora, e eu falei assim, tá aqui o que eu vou fazer da minha vida, vou ser instrutor de mergulho. Tinha vendido uma empresa no Canadá, já estava à procura de algo mais, e foi isso. Foi aquela visão que eu tive que mudou a minha vida. Fazem já quase 15 anos, hoje eu tenho uma empresa que se chama Hawaii Eco Divers, uma empresa de mergulho e cirurgia turismo. E hoje eu exerço a minha paixão, tanto no mergulho quanto no surf. E hoje em dia eu acho que eu criei uma paixão nova, que é ensinar a galera a se aproximar. Primeiramente ensinar a mergulhar, mas afinar a relação espiritual que a pessoa tem com o mar. Então esse foi um dom que eu encontrei, da paixão pelo mar, da paixão pelo surf, da paixão pelo mergulho, mas me aprofundei em elevar o nível espiritual das pessoas em relação ao mar. Gente, é muito mágico mesmo, porque é engraçado que eu sempre tive uma atração muito grande pelo mar, sempre fui muito conectado, mas com o mergulho eu havia tentado algumas vezes e uma vez até que realmente agora eu vou mergulhar mesmo de cano e tudo, eu travei por causa da ansiedade, por causa do medo, por causa do desconhecido e desde então criei uma espécie de, não trauma, mas uma barreira, uma resistência grande. E hoje, a forma como você conduziu, a forma como você introduziu ali para a sua confiança, principalmente falando sobre essa conexão do mar, a questão da espiritualidade, que foram termos que eu não estava acostumado a ouvir no trabalho que eu tentei anteriormente, me deu uma confiança muito grande de ir lá, superar e buscar essa experiência mágica que foi. Então me fala como que você chegou até essa consciência de um trabalho mais espiritualizado em relação ao mar, essa reconexão com a natureza. Me fala um pouquinho, porque imagino que não tenha sido o primeiro passo dessa jornada, né? Você já viveu vários ciclos, você já trabalhou com outras coisas, você já usou e já esteve em várias outras coisas. Conta um pouquinho, né? Como é que foi essa jornada e os aprendizados até para você criar essa arte? Bom, a paixão sempre existiu, né? O mar sempre fez parte de mim desde a primeira vez que eu entrei no mar, quando criança e quando eu comecei a pegar onda, então eu carrego comigo essa paixão, esse respeito pelo mar. Quando eu me tornei instrutor de mergulho, eu comecei a levar as pessoas para mergulhar, mesmo antes de... Eu tenho até uma história interessante, mesmo antes de me tornar profissional, no caso, eu estava no avançado, eu já estava trabalhando com uma empresa local, uma operadora local aqui em Raleiva, no North Shore, e eu também trabalhava num hostel, e no hostel eu levava as pessoas para mergulhar na loja, e foi lá que eu cresci. E passando do nível avançado para o resgate, eu acabei conhecendo essas duas garotas e levei para mergulhar. No caso, tinha um instrutor lá, aí a dona da empresa falou assim, olha, você vai dar assistência para o instrutor, tal, tal, tal. Entramos na água aqui, onde você mergulhou hoje. Uma das garotas conseguiu baixar, a outra não conseguiu descer. E o instrutor logo de cara falou assim, tira ela da água, porque ela não está conseguindo. E eu meio sem entender, eu falei, tudo bem, né? Aí ele pegou e levou outra garota para mergulhar, e eu fiquei com essa garota para sair da água. Mas eu falei, poxa, mas como é que não pode? Não é assim. Eu falei, poxa, faz isso, 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 aquilo. Acabou que eu levei essa menina para mergulhar uma hora. Uma hora de mergulho. Quando eu saio da água, o instrutor está furioso, porque eu não deveria ter feito isso. E eu fiz sem noção. Então, chegamos na loja, aí ele falou para a dona da operação, a operação veio, a dona da operação veio, me deu uma bronca, porque eu não podia ter feito isso, isso e aquilo. Me perguntou por que eu fiz isso. Eu falei assim, olha, eu me senti mal, porque essa garota, eu convenci ela a mergulhar com a gente, e ela foi mergulhar, e o instrutor falou para ela sair da água. Ela falou assim, a dona da operadora falou assim, pô, mas se ele falou para ela sair da água, porque eu não conseguia mergulhar. Como é que eu, avançado, levei essa garota para mergulhar por uma hora, ela teve a maior experiência da vida dela. E ela olhou para mim, e abriu o olho desse, também pensou, pô, por que que o cara, que era o profissional, não conseguiu levar a menina para mergulhar, e aí o garotão aí, avançado, deu o segundo curso, depois do básico, conseguiu fazer com que ela... Ali eu vi que eu tinha um certo dom, e eu fui elevando esse dom, eu fui me autodescobrindo, e depois eu me tornei instrutor, e comecei a trabalhar com muita gente, muito iniciante, e eu tive essa habilidade de poder trabalhar com as pessoas. E depois vem aquele lado psicológico, trabalhar com medo, depois eu conheci a respiração, a apneia, aí vem um trabalho muito profundo, com como você pode trabalhar com a ansiedade das pessoas, como você pode melhorar a vida das pessoas através do controle emocional que vem da respiração. Então, teve uma grande evolução nesses últimos 15 anos, nesse sentido. E é impressionante, como tudo parte da base da respiração, a respiração é a tecnologia mais incrível que a gente nasce, desde o primeiro momento ali da criação do feto até o nosso último momento, que é o nosso último suspiro, ela está presente na nossa vida. Então, me fala um pouquinho da sua relação com a respiração e como que você vê a respiração no centro aí da vida. Cara, você falou uma coisa muito interessante, que vale a pena comentar. A respiração está com a gente desde o feto, né? Na verdade, quando a gente é um feto, a gente não respira. A gente passa nove meses, nossos nove primeiros meses, a gente faz a apneia. O que é apneia? É a suspensão momentânea da respiração externa. A gente tem dois tipos de respiração. A respiração externa, o ato de inspirar e expirar, e a respiração interna, a troca de gás no sangue. Então, a gente passa nove meses se desenvolvendo em apneia. Só que a gente está respirando, a respiração interna acontece. O que é a respiração interna? É a oxigenação do corpo, o oxigênio sendo usado para as células, para a vida das células, para poder desenvolver o cérebro, para poder desenvolver os músculos, para trabalhar os músculos. E quando esse oxigênio é usado, ele é transformado em CO2, depois ele sai, na exalação. O feto, no caso, ele usa o oxigênio pelo cordão umbilical da mãe para poder se desenvolver. E o CO2 sai de volta pelo cordão umbilical da mãe. Então, a gente já trabalha essa respiração interna desde o feto. O que acontece? Você sai da barriga da mãe, aí vem o estresse da vida, o chorar para mamar, para se alimentar, dor, aí vem os primeiros passos da vida, as primeiras corridas da vida, os primeiros anos de vida na escola, aí vem o problema do mal moderno, que é a ansiedade. Quanto mais você se sente ansioso, mais curto a sua respiração, mais peitoral a sua respiração. Quando a gente estava no feto da mãe, quando a gente era feto, no caso, a gente desenvolveu uma respiração diafragmática. Por quê? Porque a única forma de você trazer os nutrientes, a oxigenação da barriga da mãe, no caso do corpo da mãe, é através do seu diafragma. Por isso que um bebê quando nasce, ele respira pela barriga. Então a gente já nasce com a habilidade de praticar as respirações diafragmáticas. Só que ao longo do tempo, a gente vai perdendo essas habilidades. Aí um adulto jovem, no caso, um adolescente, cheio de emoção, cheio de força física, mas totalmente desconectado com a respiração, porque perdeu a habilidade de respirar pelo diafragma. A respiração diafragmática que aumenta o nível de oxigênio no corpo. Bom, isso tudo eu aprendi através do mergulho livre, da apneia, e pelo fato de eu também querer segurar a respiração por mais tempo para sobreviver no seu diafragma nas grandes, porque aqui no Havaí isso foi uma tanda grande. Então, quando eu aproximei o mergulho livre, não foi mesmo para descer profundo, porque eu nunca me interessei em descer profundo. Se eu quiser descer profundo, eu pego a minha... Eu descovo e vou profundo e fico lá embaixo meia hora lá no fundo. O fato de eu querer trabalhar muito na apneia foi para sobreviver no mar, no sul de Jona Grande. E nos últimos 10 anos trabalhando com a apneia, desenvolvendo os cursos, eu aprendi que o fato de você segurar a respiração, ou praticar a apneia, é basicamente autocontrole, mas principalmente através da oxigenação sanguínea. Então, o tempo que uma pessoa passa em apneia não é somente baseado na quantidade de ar nos pulmões, mas principalmente na quantidade de oxigênio na corrente sanguínea. Quanto mais oxigênio você colocar, quanto mais inspiração profunda você fizer antes de uma apneia, mais prolongado essa apneia. Logicamente, se você precisa puxar aquele ar final, aquela respiração final da parte inferior dos pulmões até o superior, que é o peito, depois prender e trabalhar com as emoções apneia, os sinais e os sintomas que é produzido pelo alto nível de CO2 e o baixo nível de CO2, porque isso é a troca gasosa. O2 desce, o CO2 sobe. Então, o corpo vai apresentar os sintomas, os sinais. Trabalhar, se familiarizar com esses sinais e esses sintomas vai fazer com que você eleva a sua apneia. Mas, o mais importante, trabalhar na respiração pré-apneia. É normal. E quando as pessoas participam do seu curso, tem muitos surfistas que estão se preparando para ondas maiores, para ter esse preparo mesmo para enfrentar os desafios das grandes ondas, mas imagina que também tenham pessoas do dia a dia e tal que participam. Qual o maior benefício que você vê para a vida de um executivo, de uma grande empresa que está ali na correria do dia a dia, naquele piloto automático, não consegue tirar tempo nem para respirar literalmente. Quais são os principais benefícios que eles podem ter? Cara, a respiração é fundamental para se viver melhor. Tanto o empresário quanto o atleta que necessita de energia, quanto o soldado ou o policial que vai subir o morro, no caso, que vai ter uma ação, um combate. quanto mais oxigênio você colocar para dentro do seu corpo, três coisas vão acontecer. Mais foco, mais energia corporal, mais autoconsciência. Então, esses são os três fatores principais da alta nível de oxigenação sanguínea. Como é que você consegue atingir esse ponto? Através da respiração diafragmática padronizada, que é o que eu ensino. Mas qualquer pessoa que se sente, se sinta num momento de ansiedade, num momento de aflição, num momento de ação, num momento de sobrevivência, praticando a respiração diafragmática padronizada por um tempo determinado, vai fazer que o nível de oxigênio sobe. Subiu o nível de oxigênio, mais foca. Você já está mais focado. Como você tem bastante, a sua corrente sanguínea está jorrando oxigênio para o resto do corpo, mais energia, porque os músculos precisam de energia. A energia vem do oxigênio. E, por final, quando você começa a se autoconectar com a respiração, movimento corporal, e entender o que está ao seu redor, você agora está aumentando a autoconsciência, que é a awareness, ser a parte da respiração diafragmática que a gente ensina nos cursos. Então, para a sobrevivência, para sobreviver a onda grande, para estar no mar quando está gigante, mais foco, mais energia, mais autoconsciência. Para o empresário poder tomar decisões que vão gerar custos enormes ou lucros enormes, mais foco, mais energia para poder entender melhor o que está acontecendo e autoconsciência para poder tomar essas decisões corretas. o policial que vai subir o morro, ele vai respirando bem, ele vai estar focado, ele vai estar sabendo o que está vindo para ele ou para onde ele vai estar indo. Mais energia, ele vai poder carregar mais equipamento, vai poder correr por mais tempo, caminhar por mais tempo, e se de repente o bandido virar e mirar nele, ele pode, ele vai ter uma clareza maior, ele vai poder se defender melhor, e se tiver que ajoelhar e mirar sem tremer a mão para dar o tiro certo, ele aumenta as chances dele de sobrevivência numa ação, o soldado, na guerra, então, cara, a respiração é para todos. Super claro, animal. Agora, Ricardo, me conta um pouquinho que a galera pode olhar para a sua vida hoje e falar, pô, vida de canal off, todo dia, acorda, em paraíso, trabalhe com o que ama, num lugar mágico desse, mas nem sempre imagino que tenha sido assim, você construiu isso, né? Sim. Então, fala um pouquinho lá atrás mesmo, não sei quantos anos no Brasil, as experiências que você teve que foram marcantes para te levar aonde você chegou aqui, desde lá do primeiro emprego que talvez tenha sido completamente diferente, como a gente fala muito de reinvenção de carreira, e fala um pouquinho os principais ciclos da sua carreira para te trazer aqui para a vida canal off. Tá. Bom, eu devo muito isso ao meu pai, eu nasci numa família de comerciantes, né? E imigrante, português, japoneses, imigrante trabalha muito, né, cara? E a cidade de São Paulo também é uma cidade que te obriga a estudar e trabalhar, então meu pai sempre me obrigou a trabalhar e estudar, não tive, né, não tive boi que a gente chama, né? Era trabalhar, não tinha jeito, e eu não gostava, porque meu pai era tão duro comigo, mas ele me ensinou muitas qualidades, né? Quando eu fiz 19 anos, eu cresci trabalhando, eu tive sorte de a gente poder ter uma família estruturada que trabalhava, então ele me ensinou a trabalhar cedo, me ensinou a fazer negócios cedo, sem eu querer, ele me passou daquele conhecimento de um comerciante, de ser autônomo, de poder olhar para uma situação e poder tirar proveito financeiramente de uma situação. então essa foi a experiência que eu tive, né? Quando eu resolvi ir embora do Brasil, eu fui embora do Brasil porque eu não queria mais trabalhar com meu pai, então eu acabei indo e fui atrás do sonho, que era poder surfar na perfeita ao redor do mundo. E acabou que eu viajei, 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 trabalhei, estudei, me formei, e continuei vivendo em lugares diferentes até que um dia cheguei no Havaí, né? Todos esses lugares, eles me, eles meio que me, poliram, vamos dizer, para mim, ser a pessoa que eu sou hoje, mas a raiz, a base, foi duas coisas, a cidade de São Paulo que me forçou, né? A entrar nesse mundo dos negócios, a entender o mundo dos negócios, também, mais importante foi o meu pai que fez que eu fosse uma pessoa trabalhadora, uma pessoa responsável, me ensinou a independência muito cedo. e essa experiência que eu tive no Brasil, em São Paulo, com o meu pai, eu fui para qualquer lugar do mundo e eu consegui trabalhar sem ter problema, sem falar a língua bem, abrir negócios, todo esse espírito de ser autônomo, né? Eu levei comigo e recarregou comigo até hoje. Eu tenho a empresa, é uma empresa de sonho que você estava falando nessa vida de cara off, é de sonho, mas não é porque eu não trabalho de sonho em uma empresa de sonho que você não deixa de trabalhar duro. Na verdade, você trabalha mais duro do que se você trabalhasse das oito às cinco da tarde em uma multinacional onde te pagam muito bem, você tem seguro-benefício, você tem um montão de coisa, entendeu? Quem é autônomo sabe, cara, que você... você... não tem tempo livre. É 24 horas, sete dias por semana, você está aqui pensando, 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 trabalhando e produzindo e operando e marketing, publicidade, clientes, e uma expectativa muito alta. Como a gente vem de Havaí, a gente vem de mergulho, surf, ecoturismo, é uma expectativa muito alta. Em dois sentidos. Primeiro, a vida das pessoas, levar a galera para 20, 30 metros de profundidade para ver na alfrágio e ver tubarão é uma responsabilidade. Mas também, a pessoa que trabalhou o ano inteiro para fechar com essas atividades que elas sonham em fazer, é uma responsabilidade muito grande na minha mão. Então isso cria um certo estresse, cria uma certa responsabilidade. E eu sou uma pessoa que eu não quero deixar ninguém na mão. Se você confiou em mim, cara, eu vou me estressar no último, mas eu vou fazer com que você tenha o que eu te prometi. E isso acontece cada semana. Chega uma pessoa que está o ano inteiro trabalhando para chegar aqui. Então é uma coisa que... Engraçado isso. Eu levo numa boa, mas... Realmente é gerir o sonho das pessoas no lugar dos sonhos, com o trabalho dos sonhos também, mas só que não é essa ilusão como muita gente pensa que é só ir para a praia, descansar e tal. Na verdade, eu tenho uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade enorme com dupla, como você falou. É muito bom um insight fudido esse. Agora, me fala nessa transição que você falou dos dois marcos, dos aprendizados que você teve com seu pai e um momento lá em São Paulo que você falou não, tá bom, não é isso, eu quero, é viver o meu sonho e não viver o sonho de talvez outras pessoas. Porque seu pai talvez tivesse uma visão de sonho para você que você em algum momento falou, não, chega, agora é o meu sonho, eu quero viver. Que até, esse é um dos grandes arrependimentos da maioria das pessoas que chegam no final da vida, olha para trás, muitas frustrações, arrependimentos de não terem vivido a sua verdade, os seus sonhos, mas sim vivido os sonhos de uma sociedade, dos pais, o que for, né? Quando foi esse momento que você lembra, se teve algo específico ou a idade de que você chegou e falou, não, agora eu vou seguir os meus sonhos? Foi isso, foi eu, a minha família, uma família de guerreiros, eles trabalhavam, trabalhavam, mesmo não gostando do que eles faziam da vida, eles trabalhavam, porque não tinha muita opção, entendeu? Naquela época, hoje, esse sonho da gente poder fazer o que a gente gosta da vida, a era canal off, no caso, todas essas, todas essas pessoas, essa galera que sai fazendo vídeos e promovendo e a vida do Instagram, galera que... Isso não existia naquela época, isso tinha que trabalhar. Algumas pessoas conseguiam fazer da vida o seu sonho, no caso, tinha aquela ponta de avião, hoje ainda é ponta de avião, outros corriam com o carro, eu nasci na família de comércio, então, querendo ou não, eu já tinha uma empresa, já tinha uma família que me estruturou, né? e basicamente eu fui um dos integrantes dessa família que era pra herdar tudo isso. Meu pai acreditava que eu ia herdar, que foi o império que meu pai construiu, porque a gente se tornou rico, milionário, nada disso, mas ele vem de uma família de imigrantes, né? Chega no Brasil e se dedica ao trabalho e cresce, ele foi a segunda geração dessa família de imigrantes, então, ele sentiu a obrigação também de passar pra mim tudo que foi passado pra ele, só que eu não eu não conseguia ver isso, porque eu tava em busca da felicidade, eu não tava em busca e a felicidade pra mim não tava no financeiro, tava no espírito, de eu ter o espírito, o meu espírito ser feliz, e financeiro não faz o seu espírito ser feliz, se você acha que faz, muita gente talvez acredita que faz, não sei, mas pra mim não faz, o que faz o meu espírito, o que traz a felicidade pro meu espírito é o contato direto com a natureza e com o mar, né? E esse contato que eu descobri quando eu tive 14 anos e comecei a pegar onda, eu comecei a direcionar a minha vida pra encontrar essa felicidade, então, embora eu estive em escola muito boa, tive né, desde certa idade já era independente, eu já pagava a minha escola, já fazia viagens, eu comprava o que eu quisesse basicamente, assim, né, em geral, eu não tinha aquela felicidade completa, faltava algo, né, e eu entendi que eu também brigava muito com meu pai, que ele me ensinou a ser muito como ele, e eu tive que ir embora, eu tive que, eu ia prestar a Federal de Santa Catarina, eu ia pro sul do Brasil, pra Floripa, como a maioria dos paulistas, né, que quer fugir de São Paulo, mas acaba indo pra Floripa, mas não deu, cara, eu peguei pro Japão, eu sou descendente japonês, eu tive um tio que tava indo, e eu falei, Ricardo, eu vou pro Japão, cara, eu falei, tio, eu vou com você, você é louco, cara, vai pro Japão, isso aí, tudo que você tem aí, tanta gente quer o que você quer, eu falei, mas eu não quero, eu tenho, mas eu não quero o que eu tenho, eu quero algo que eu não tenho, que é a liberdade que eu surprei em braço. Porra, animal, animal, aí galera, direto do Hawaia essa daí, dá pra levar pra vida, cara, muito bom, Ricardo, que eu acho que você respondeu já essa sua última fala, duas perguntas que eu sempre faço, o que é verdadeira riqueza e o que é liberdade pra você? Então, do que você falou, tem alguma coisa que você gostaria de complementar com essa visão da verdadeira riqueza na vida e o que a liberdade significa pra ti? A verdadeira riqueza que uma pessoa pode ter na vida quando uma pessoa consegue fazer da sua vida o seu sonho, exercer com amor, não importa o que seja, se você vai cortar coco, se você vai ser um barman, se você vai ser um surfista profissional, ou um mergulhador, ou um bombeiro, ou um professor, se você tá fazendo com amor, eu acho que aí tá o segredo da vida, é realizar o seu sonho, conquistar o seu sonho através da sua realização pessoal, todos nós necessitamos trabalhar, todo mundo precisa pagar a conta, todo mundo precisa comer e morar, você tem que ganhar grana, é a realidade do mundo, entendeu? Mas você conseguir viver os seus sonhos, eu acho que isso é uma virtude, e eu acreditei e eu consegui, e é possível isso, é possível, desde que você sonha, e seu sonho seja real, mas eu acredito que essa, sei lá, é a verdadeira razão da felicidade, e a liberdade, é o momento que você consegue, você chega nesse ponto na sua vida e você começa a separar, a entender o que traz ansiedade, o que traz o estresse, e você começar a direcionar o tempo mais livre pra você e fazer o que te traz feliz, se é o surf, se é o mergulho, se é o mar, se é o, se é jogar capoeira, que eu adoro jogar capoeira também, se é o que te faz feliz, eu acho que isso é a liberdade, é você exercer o que te faz feliz, nem que seja por meia horinha por dia, por uma horinha por dia, mas se você consegue fazer ou viver aquela felicidade momentânea, pelo menos uma ou duas vezes por dia, eu acho que é o caminho certo, essa é a verdadeira liberdade. Animal, animal. E ó, escurecendo aqui nesse pôr do sol tá um visual animal, galera, é um privilégio estar aqui, queria saber como que a galera pode conhecer mais a sua história, do que você oferece hoje de magia aqui nesse lugar lindo, como que a galera te encontra aí? Bom, pra galera ter que me encontrar, tem que ir pro Hawaii, não necessariamente, eu vou pro Brasil dar curso de apneia e sobrevivência pro surf também duas vezes por ano. Pra quem gosta desse trabalho, pode entrar em contato, acompanhar através do Instagram, do Facebook, que é tudo Hawaii Ecodivers, né, Hawaii Eco, de ecologia, divers, que é mergulhadores, plural, em inglês, HawaiiEcodivers.com é o nome da empresa, tá tudo seguindo, né, dentro do nome da empresa, o Instagram, o Facebook, os sites de avaliações, né, e o próprio website. Então, o Ricardo Taveira tenta me encontrar, Escuba Dive no Hawaii, vai sair lá um monte de informação. Quem quer vir pro Hawaii, que precisa de uma assistência, a empresa, ela tem três segmentos, segmento mergulhos, Escuba, formação, certificação e tours, os treinos de apneia e sobrevivência pro surf, e também a gente é uma empresa de receptivo pra turista brasileiro que pretende vir pro Hawaii e necessita de uma assistência. Então, a gente trabalha com rede hoteleira, com locação de carros, autos, e atividades ecoturísticas, né. Animal. Galera, super recomendo, foi mágico o meu mergulho aqui, e Ricardo, pô, deu assistência em todos os aspectos de parte da nossa viagem aqui também, amanhã a gente vai pular de paraquedas, e pô, foi a indicação aqui do Ricardo também. Então, espero que tenham gostado aí, foi um papo incrível, obrigado, beijo a vocês. Ralo aí, todo esse compartilhamento de sabedoria mesmo, foi animal. Caralho. E é isso, a gente se vê aí na próxima. Alô, galera, alô. Tchau. 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 Tchau.